Olá, você que acompanha o canal, agora eu vim aqui para ver para vocês uma tiragem, tá? A pessoa amada vai me procurar? Pensou em mim? Ela vai me procurar? Então, você aí quer saber se a pessoa amada pensou em você, se ela vai te procurar, tá bom? Então, preste atenção aqui nessa leitura. Vamos ver aí, se conecta com a pessoa amada, traz ela aqui para a mesa, pensa nela, tá? Vamos ver o que a Cigana Esmeralda tem a dizer, se essa pessoa pensou em você hoje, se ela vai te procurar, tá bom? Lembrando que estamos com a promoção, tá? Três perguntas, 20 reais, tá bom? Vídeo chamada. Então, você aí que quer ter uma leitura, tá? Perguntas objetivas, três perguntas, 20 reais. E ainda a gente tem o conselho, tá? Dos guardiões. WhatsApp para marcar a sua leitura, vídeo chamada é 14997103608, tá bom? Então, vamos ver agora o que a Maria Padilha tem a dizer. Ele pensou em mim hoje, ele vai me procurar? Quarto surrosa, tá bom? Montinho um. Montinho dois aqui, ó, cristal. Então, se conecta aí, usa a sua intuição para você poder aí ter uma resposta, tá bom? Se precisar, você pode pausar o vídeo. Então, vamos ver aqui. Se a pessoa amada aí pensou em você hoje, se ele vai te procurar, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Ó, veja essa pessoa ainda pensando em você, ela está no seu caminho ainda. Ela é uma pessoa muito parada, muito devagar. Ela demora para tomar a iniciativa, para poder se mexer para algo, né? Ela fica pensando muito o que ela fazer. Ela pensa, pensa, pensa e ainda chega na hora, ela desiste. Ainda tem muita atração sexual entre vocês dois, tá bom? Ele pensa muito em você, a cabeça dele fica muito tumultuada, os pensamentos dele ficam tudo bagunçados, tumultuados. Ele pensa em você, tá? Tem aí movimentação, tá bom? Sim, ele tem movimentação aí de te procurar, sim, tá bom? Pensar, ele pensa em você. Só que ele é uma pessoa muito lenta, né? Ele é muito devagar, ele pensa aqui, assim, nesse momento, eu vou procurar ela. Aí, passou cinco minutos, ele já desiste, né? Ele é uma pessoa que demora para poder aí tomar as atitudes. Ele pensa, mas não toma atitude. Se ele não pensar e já fazer na hora, ele já deixa para depois. E aí, ele fica pensando, pensando e ele não faz nada. Ele é uma pessoa que demora muito para tomar atitude, tá? Mas, sim, ele tem sentimento ainda, tem desejo sexual, ciúmes. Ele observa você e ele vai, sim, ó. Ele não saiu do seu caminho, essa pessoa, tá? Ele não foi cortado do seu caminho. A espiritualidade aqui mostrando, ó, que ele está no seu caminho, tá bom? Então, os peixes aqui mostram, ó, movimentação. Então, vai chegar uma hora que essa pessoa vai se movimentar, sim, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O que Maria Padilha está dizendo, né? Você não está com essa pessoa, né? Essa pessoa, ela foi embora. Ela se deixou, ela virou as costas e foi embora, né? Mas, Maria Padilha falando aqui, ó, que vai dar casamento, sim. Casamento feliz nesse relacionamento seu aí, tá? Tenha paciência que tudo vai dar certo, tá? Maria Padilha falou, ele virou as costas, ele foi embora. Mas, ele volta, volta para casamento. E casamento feliz, tá? Então, aqui, ó, para quem escolheu o montinho 1, tá bom? A pessoa volta, sim, com você. Ela pensou em você. Ela vai te procurar, sim, tá? Para quem aí, ó... Se conectou com o montinho 2, tá? O cristal. Essa pessoa pensou em você, tá? Ela pensa, sim, em entrar em contato com você, tem um encontro com você, tem um recomeço na vida, né? De vocês dois. O sentimento ainda é forte que vocês dois têm, tá? Ele pensa em você com felicidade. Ele pensa em te procurar. Só que, às vezes... Deixa eu colocar aqui, tá? Às vezes, ó... Aqui, a carga tá mostrando barreiras, tá? Então, às vezes, você ou até mesmo essa pessoa pode tá colocando barreiras. Pra vocês aí, não ter esse encontro, né? Ele pensa, sim, em ter um encontro com você. Você deve estar muito magoada ainda com ele e põe barreiras aí nesse encontro de vocês, né? Mas eu vejo, sim, essa pessoa aí, ó... Pensando em você, sim. Querendo aí um recomeço com você. Ele pensa em você com felicidade, com amor. O amor de vocês ainda é forte, tá? E esse amor vai dar fruto. Então, essas barreiras aqui, ó... Que tá mostrando aqui... Vai, sim, acabar. Pra vocês aí, voltar a ser felizes. Porque tudo mostra aqui... Vocês felizes, né? Então... Vejo que, sim, essas barreiras vão acabar. E essa pessoa aí vai te procurar e vocês vão ter um encontro, tá bom? Vamos ver aqui o que a Maria Padilha está dizendo. Aqui, ó... Ó... Espiritualidade. Espiritualidade maior, espiritualidade menor. A espiritualidade tá ajudando aí. E vocês, tá? A voltar a ter esse relacionamento. Tá bom? A espiritualidade tá mostrando aqui... Que acabou esse relacionamento seu. Mas ela tá mostrando que vai trazer de volta essa pessoa amada. Por quê? Porque você merece essa pessoa. Você lutou pra ficar com essa pessoa, né? Você sofreu. Você passou por cima de muita coisa pra ficar com essa pessoa. E a espiritualidade tá mostrando aqui... Que sim. Ele vai voltar com você. Tá? Porque você merece. A espiritualidade vai ajudar por causa disso. Você merece essa pessoa de volta, tá bom? Então, você aí que se conectou com o Montinho 2... Essa pessoa, sim. Ela pensou em você. E ela vai voltar com você. Porque a espiritualidade aqui, ó... Tá ajudando pra vocês ficarem juntos de novo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal. Lembrando, você que quer a sua leitura, tá? Vídeo chamada. É só chamar no WhatsApp. 14997103608, tá bom? DDD14. Três perguntas, vinte reais, tá bom? Eu faço a videochamada e ainda dou um conselho aqui dos guardiões pra você. Até mais.